Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer uma dica muito legal para vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar, a dica é sobre batom. Vocês querem aprender a trocar batom sem borrar o resto da maquiagem? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bom gente, hoje eu vou ensinar a vocês um truque que eu faço sempre que eu tenho resenha de muitos batons para fazer. É verdade gente, é um truque assim fácil, super super fácil mesmo e eu tenho certeza que vocês vão adorar a dica porque assim, se você é blogueira e se você troca muito de batom para fazer resenha e borra o resto da maquiagem, essa dica também é para você. E para você que tem uma festa, que tem um evento, que vai sair do trabalho e quer trocar só o batom, gente, é batata. Vai ajudar muito. Então vamos lá para o tutorial porque está super facinho. Olha só o que vocês vão precisar para poder fazer isso, hein? Cotonetes, ou melhor dizendo, né? Astes flexíveis porque cotonete é marca. Então, cotonetes demaquilante, tá? Gente, eu amo esse pedido, é muito bom. Pincel labial, tá? O seu pincel sujo de base, tá? E por fim, gente, o mais importante, né? Um batom, né? O batom que você vai usar, tá bom? Para começar, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o cotonete limpo, sem nada nele e vai passar por todo o seu lábio para remover o batom que você está usando. Se você estiver com um batom líquido, né? Esses líquidos que ficam secos, esses batons mais mate, você já vai precisar usar o cotonete já embebido no seu demaquilante. Então, você vai pegar o cotonete e vai contornar todo o teu lábio. Depois que essa pontinha do cotonete estiver suja, você vai pegar outra ponta e vai continuar o mesmo processo. Depois, você vai pegar outro cotonete e vai repetir todo o processo. Se o seu batom for um batom cremoso como este que eu estou usando, aí sim, você vai precisar já na segunda vez usar o cotonete embebido no demaquilante. Primeira vez, cotonete limpo, segunda vez cotonete embebido no demaquilante. E você vai fazendo com cuidado, contornando o seu lábio para não remover a base que está ao redor dos lábios. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai se certificar de que não ficou nenhum restante de batom e vai deixar o seu lábio completamente seco, tá? Se o seu demaquilante for oleoso, não tem problema, tá? Porque aí já ajuda a dar uma hidratada nos lábios. Esse demaquilante que eu uso, que é a água micelar da L'Oreal, já tem essa função de hidratar. Então, eu não sinto os meus lábios ressecados quando eu faço esse procedimento, certo? Agora, é a hora que você vai fazer uma linda cara de falciane. É isso aí. Faça aquele seu sorrisinho lindo de falciane. Pegue o seu pincel sujo de base. Não precisa colocar mais base, tá? É só pegar ele sujinho mesmo. E venha passando por cima dos lábios, dando leves batidinhas. depois, você vem com o seu dedo anelar, que é o dedo mais suave, e vem uniformizando essa parte, tá? Essa sujeirinha de base nos lábios. Isso vai deixar os seus lábios uniformes e vai ajudar a deixar o batom mais vivo e bem desenhado. Agora, vem a hora do batom. Então, você pega o seu batom, o que você vai usar, o seu batom preferido, enfim, e você vai passar pelo seu lábio, começando pela parte interna. Para a parte externa, você vai pegar o seu pincel labial e vai contornar o seu lábio, preenchendo todo o seu desenho, né? Por fora, para ficar com os lábios mais volumosos, ou por dentro, para deixar os lábios menores, certo? Os batons que eu usei aqui hoje, nesse tutorial, são da Vult, da nova coleção Let's Rock. Baby, let's rock it! E esse que eu estou usando é um azul lindíssimo, chamado Punk Blues. Maravilhoso, né, gente? Lindíssimo. E o que eu passei no tutorial, que vocês viram, é o Purple Pink. Lindo, né? E espero, gente, que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram da dica, se gostaram dos batons, dê um like, ok? E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau!